Logo saio daqui, e vou voltar a sorrir Tristezas ficam pra trás, angústia e dor não está mais Já era de madrugada, não consigo dormir A insônia incomoda, me faz refletir No rádio toca um som que lembra minha infância Pobre, simples, cheia de esperança Não deu pra ser o que a coroa esperava O que ela sonhava pra mim, não me fascinava Duzentos reais por mês, é complicado Estudar, ter família, não, tá tudo errado Adiantar um lado é ter muito mais Quem sabe até um fusca pra um rolê na paz Mas, sem se achar na moral, devagar Ao som de Asley Brothers, dá até pra sonhar Hum, imagina só que cabuloso, que tretas Perversa pagando um pau pra minha fogueta Não deu, a situação não me deixou Não me conformei, agora que estou Iludido, mal pago, todo endividado O mês terminou e nem paguei o advogado Já tô angustiado, preciso sair Só sobrevive quem tá nos corre, né não? E sai Domingo tá chegando, minha mulher vem me ver Saudade é mato, faz malandro sofrer Guerreira de responsa, nunca fiquei na mão E só de detenção, são dois anos, irmão Ela pode atrasar, mas falhar isso não Mal valor, mal consideração Então, se Deus quiser, logo eu saio daqui Minha alegria vai ser ver Minha mulher sorriso Saio daqui E vou voltar a sorrir Tristezas ficam pra trás Angústia e dor nunca mais Aqui nesse lugar só neurose aliado De lá do outro lado me mandaram um recado Aí, a vida pra ele não voltar mais pro morro Se voltar, vai embaçar É de pato, é mato, querendo me atrasar Fermes, imundos, querem ver o meu fim Mas Deus é maior, tá olhando por mim É assim, enfim, tintim por tintim Mas se quiser me testar, pode vir, pode vir A guerra existe sim, o medo não Quem nasceu pra semente não fui eu, não é não? Sou apenas um qualquer que no crime não deu sorte Me lembro com detalhes da polícia me dando um mote Realidade, lua, crua A cena foi de filme doido no meio da rua Vai ladrão, caralho, deita no chão Não deu nem pro pinote, ficou louco e mal Que sufoco aí, mó desespero Os abutres queriam que eu desse o parceiro Que é isso senhor, eu não tenho parceiro Hoje em dia a confiança se chama dinheiro Tem até uns mano aí, firmeza total Mas uma pá de zoião só maquina o mal Não tô podendo me intrudar com traidor Sou sozinho, né chefe? Traição pelo amor A mente instruída é aquilo Te coloca em vantagem Com classe, estilo Veja bem, maluco, ó só Ó que bem, ó Eu caguetando, meu mano Vê só Nunca ladrão Isso não Sei de cor Da malandragem Só quero o melhor Se Deus quiser Se Deus quiser, malandro Deus é mais, ó E vou voltar a sorrir Tristezas ficam pra trás Angústia e dor nunca mais Nossa, amanheceu, irmão Nem percebi A noite foi nessa E eu nem dormi Aí, vou levantar Vai sair num pião Chega de pensar Sai pra lá, depressão Uma duxa, um café Um pão com manteiga Uma oração Que Deus me proteja O lugar é tenebroso Se rende a maldade O amor nunca está No coração dos covardes Te olha nos olhos Pra provar lealdade Mas até o demônio Respeita a cruz Pra quem não sabe Tem fulanos Que falam uma pá de mim Que sou metido Arrogante Coisas assim Falam do meu relógio Da minha corrente Que meu bolso é um cofre Que vivo contente Não sei onde Nem mesmo porquê Mas se assim Eles pensam Então fazer o quê? Sou e serei Eu mesmo até morrer Um relógio Um cordão Não me faz mais que você Aqui, ladrão Você vale o que tem Se não tem, Trutão Você não é ninguém Deixa quieto Vou descer pro campo Bater uma bola Essas horas Mó adiando Nas escadas um verme cruzou meu caminho Ele tava com dois manos Eu tava sozinho Era difícil andar com alguém Amigo na prisão Contei um em cem Meu sonho de sair, bandido Acaba aqui Eu só queria ter visto Minha mulher sorrir Mais um irmão Sem perdão Morte Nessa guerra Salve Morte 喝 Minha mulher Minha Minha